Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Pathy e faço parte do time dos sonhos Mimocrafts. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como cortar couro. Isso mesmo, gente. Nós vamos cortar couro hoje usando a Explorer R2 e vocês vão ver que é muito fácil, muito simples de fazer. O corte fica simplesmente perfeito e aí a gente usa imaginação e faz um monte de coisas legais e lindas. E claro, você não consegue cortar só o couro na Explorer R2 não, você consegue também cortar materiais sintéticos o PU sintético, por exemplo mas eu vou te mostrar tudo aqui hoje. Então já prepara o papel e a caneta aí pra anotar as dicas desse vídeo e claro, que se você gosta desse tipo de vídeo você já deixa aquele like aqui pra gente porque ajuda muito o canal e também se inscreve porque só assim você não perde nenhuma novidade. E agora, né gente? Vamos lá comigo! Vou começar mostrando pra vocês esse couro metálico ele é da Cricut e ele é um dourado, gente. Não dá pra ver exatamente a cor dele aí na câmera mas ele é muito bonito. Ele é bem grossinho e atrás, olha só, ele tem esses pelinhos que é comum do couro. Aí como eu falei, esse é o metálico que eu mostrei ele é o dourado, né? O gold. E aqui embaixo a gente tem um fosco que é o caramelo e aí eu vou mostrar pra vocês e esses dois são couro mesmo, tá? É couro original. E a gente vai fazer essa bolsinha, inclusive, olha só que eu tô mostrando aqui pra vocês. Aí vocês já conseguem ver a cor e atrás aquele mesmo felpudinho, né? Que é característico do couro original. A gente vai precisar usar essa base, tá? A base roxinha, que é a base de fixação forte. A minha tá bem sujinha, mas é porque eu tava usando ela antes mas não tem problema, olha, ainda tá com a cola muito boa porque ela é nova. Então eu vou colar a minha folha de couro original e eu vou usar, gente, esse rolinho aí pra facilitar a minha vida mas se você não tiver, você pressiona bastante pra grudar bem. Coloquei lá na máquina e é importante frisar que a gente precisa usar essa lâmina, tá? Ela é a preta. É uma lâmina de corte profundo, ó. Vou botar aí pra fora pra vocês verem. Ela é bem grossinha pra ajudar a gente porque esse material é resistente então a gente precisa usar essa lâmina. Aí eu cliquei lá em cortar e ela já tava cortando e eu tô mostrando o detalhe aí pra vocês vocês podem ver que o corte é muito preciso muito perfeito e vocês vão ver tirando da base o quanto fica incrível e não tem dificuldade nenhuma. Agora aí vocês já podem ver, olha já tá cortadinho inclusive a tia mais fina que a gente vai usar pra amarrar e eu vou tirar da base, gente nem faço força, olha só eu vou puxando mais devagar só pra vocês verem mesmo mas sai muito fácil olha isso olha esse detalhe aí vocês podem ver que tá tudo muito perfeito olha só na parte de cima também e aí eu viro do outro lado e vou colocar assim pra vocês verem a montagem nessa partezinha a gente vai passar cola pra couro tem que ser uma cola específica, tá? e aí, olha a gente vai colar desse jeitinho que vocês estão vendo com essa parte em cima daquela partezinha que ficou ali atrás e vai ficar desse jeito depois de colar aí eu já colei pra vocês verem e em seguida eu só vou amarrar aquele cadarcinho que a gente fez com um nozinho simples porque fica um charme prontinho, gente olha que graça que ficou super rápido a gente fez essa bolsa em 5 minutinhos agora eu tô cortando o peus sintético, tá? é a manta sintética pra vocês verem e eu troquei a lâmina a gente tá usando aí a lâmina de ponta fina porque dá conta tranquilamente usei a mesma base e pra retirar é a mesma coisa, gente olha isso eu vou mostrar aqui mais pra vocês verem ela sai completamente sem nenhum trabalho é só puxar e ela já vai saindo aí vocês podem ver os cortezinhos aqui a gente vai fazer um porta-canetas ou ferramentas até com duas partes então eu vou colar um couro sobre o outro um é maior e o outro é menor pra ficar de acabamento e aí eu já tô colando, né? depois que eu terminei de colar eu vou passar as canetinhas ali pelos furinhos desse jeito e tá pronto olha só aí a gente enrola e depois a gente vai fazer aquele nozinho clássico que eu acho lindo e é super simples também fiquem aí com o resultado final e não deixem de colocar aqui nos comentários o que vocês acharam, hein? eu quero saber e então gente vocês gostaram do vídeo? é muito simples fala a verdade cortar couro manta PU sintética enfim qualquer material desse tipo você consegue sim cortar na Explorer Air 2 e não precisa mais ter medo eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de verdade mas se ficou qualquer dúvida por favor deixem aqui nos comentários pra gente saber e a gente vai ajudar ainda mais vocês, tá? e é isso, né gente? eu espero que vocês tenham gostado muito muito obrigada por terem assistido aquele beijo no coração de vocês e até a próxima tchau tchau